As formas de aquisição da propriedade são Uso capião, registro do título e acessão Vamos encontrar a previsão legal da matéria no livro 3 do Direito das Coisas, título 3 da propriedade, capítulo 2 da aquisição da propriedade imóvel, artigos 1238 a 1259 do Código Civil. Caros amigos, nesse vídeo nós vamos apresentar as três formas básicas de aquisição da propriedade imóvel. A primeira modalidade de aquisição da propriedade é chamada de uso capião. O uso capião pode ser Outra forma de aquisição da propriedade é a mais conhecida de todas, a mais famosa é o registro do título. E esses títulos podem ter natureza, entre vivos e causa mortes. A maioria das pessoas fala em escritura, mas na verdade o que transmite a propriedade é o registro do título. É aquela famosa história, só é dono quem registra. E a escritura é apenas um instrumento hábil para o registro. Existem algumas modalidades de escritura. Compra e venda, permuta, doação, imóvel incluído em transação, dação e pagamento. Todas essas escrituras são instrumentos hábeis para registro. Porém, o que transmite a propriedade é o registro. Os títulos registráveis com motivação causa mortes são Formal de partilha e Carta de adjudicação. E por fim, nós temos a acessão, que é uma modalidade de aquisição da propriedade muito interessante, diria curiosa. Normalmente só vai acontecer isso fora do perímetro urbano, então é algo que interessa bastante a quem está no campo. Essas modalidades são Formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de álvio, plantações ou construções. Próximo vídeo da série Direito Real de Propriedade Financiamento da Casa Própria O que você precisa saber No ar, terça-feira, dia 1º de novembro, às 20h Caros amigos, obrigado por assistirem a esse vídeo. Acompanhem nossas playlists, participem, deixem sugestões, fiquem à vontade para tirar dúvidas, considerem deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Essas ações nos ajudam a levar a informação jurídica a mais e mais pessoas. Vamos juntos. Forte abraço e fiquem com Deus. Forte abraço e fiquem com Deus.